A Santa Paz de Deus, querida Irmandade e queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, nós vamos aqui estrear hoje, domingo, dia 26 de maio de 2024, um quadro aqui no canal que a nossa querida Irmandade vai gostar. Vamos sentir muita presença de Deus e vão aí, praticamente, alguns, se quiser enviar vídeos da sua comum, da Irmandade, do povo de Deus, pode nos enviar. É o quadro Momentos da Congregação Cristã no Brasil. São vídeos da nossa querida Irmandade, do povo, né? Do povo da Congregação Cristã no Brasil, que circula pela internet. E nós aqui, vamos mostrar, irmãos, o que é a Congregação, como é o povo da Congregação, o que nós fazemos dentro da Igreja. A nossa querida Irmandade são unidas. Vamos começar com este lindo vídeo desta irmãzinha cantando, irmãos. É tão gratificante a gente ir no culto e ali ver uma irmã cantando nesta voz. Presta atenção. Glória, aleluia, aleluia, o que eu farei? A ser a paz é o meu Senhor, o meu Senhor. Em tão igual a ele serei, O seu coro A desligou Muito lindo, né, irmãos? Muito lindo, muito gratificante mesmo Agora nós temos um vídeo Da mocidade ali da congregação cristã Na Bélgica, irmãos Após o culto ali na Bélgica A imandade, a mocidade Foi por um lugar amplo E ali começaram a cantar, irmãos Hoje em dia, graças a Deus A nossa mocidade Estão louvando a Deus também Com o violão Não no culto oficial Mas está aberto aí, né Pra quem quiser mesmo Tocar o violão e louvar a Deus Irmãos, vamos louvar a Deus Enquanto se pode Preste atenção Depois do culto da Bélgica E no culto no Brasil, né Dentro da igreja Não necessariamente no culto Preste atenção Eu congreguei na Bélgica E olha só o que aconteceu no fim do culto Pela graça Pela graça Pelo seu amor Alcança entre Deus Pela graça Pela graça Pela graça Pela graça Pela graça Pela graça Amém. 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 Ninguém é mais feliz que vocês. Glória a Deus. Ninguém é mais feliz que nós, irmãos. Ninguém é mais feliz do que você, irmã moça, irmão moço, irmã, casada, solteira, povo da congregação, almas testemunhadas. Ninguém é mais feliz que nós, irmãos. Acompanhamos esses vídeos aí das mocidades, né, irmãos? Do exterior e do Brasil. E agora nós vamos acompanhar as irmãs da limpeza. Porque estamos no momento congregação. Então, preste atenção no vídeo a seguir. Meus amados, terminamos a limpeza agora. Glória a Deus junto conosco. Fica o convite, meus amados. Sem penar, hoje, antes de nove e trinta. Irmãos, é impressão minha. É maravilhosa, irmãos. Vamos colocar mais um vídeo aqui, queridos. Bom, irmãos. Vocês perceberam que eu mudei de roupa desde o começo. Comecei com uma roupa e terminei com outra, né? Isso pra gente aí interagir com a nossa querida Irmandade. E pra querida Irmandade saber o que acontece no meio da congregação cristã no Brasil. Porque somos o povo mais feliz da Terra. Irmãos, e vamos ficar aqui com o último vídeo, né? Que é uma mensagem pra nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus. Este é o quadro do canal Momentos da CCB. Deixa aqui seu pedido de oração, queridos. E sua opinião. Vocês gostaram? Se tiver bastante irmãos que falar. Irmão Paulo, continue. É muita obra, só mais essa que eu vou encerrar. É muita coisa bonita que o Senhor tem feito. Eu glorifico a Deus também por uma obra que o Senhor fez. Não que é uma condição, não que é em nós mérito, mas pra mim marcou muito. Numa terça-feira, era por volta de 11 horas da noite, o telefone tocou. E um irmão, esse irmão ele mora diante de uma favela ali em Jundiaí. A favela mais temida de toda a região. Glória ao nome do Senhor. E o que aconteceu naquela hora? Ele me ligou dizendo assim, irmão, a paz de Deus. Eu falei, amém. O irmão não me conhece. Eu moro aqui, foi no nome da localidade. Deixa eu explicar pro irmão. Eu tenho uma filha por nome de Sara. Com 9 anos de idade, o Senhor batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Mas com 10 anos de idade, o prazer de congregar saiu do coração dela. E ela não congregou mais. Nunca mais manifestou a promessa do Espírito Santo. E foi conhecer a vaidade do mundo. E no mundo ela conheceu um moço que invoca alguns deuses estranhos. Casou com ele. Com 3 meses de casada. Ele começou a espancar ela dentro de casa. E ela não aguentou. Ela largou dele. E ele não suportou de ela ter separado dele. E ele veio diante dela. E ele jogou alguma coisa no seu corpo. E depois que ele jogou. Quando foi agora, irmão, domingo. A hora que nós saímos de casa, ela estava sozinha. O Espírito de suicídio visitou ela. Ela tomou 40 comprimidos. Cortou os dois pulsos. Eu creio que ela só não morreu. Porque existe uma promessa sobre a cabeça dela. Irmãos, elevamos ela rapidamente para o hospital. Doparam ela. Mas eles começaram a expelir comprimido pelas narinas dela. E quando ela voltou, eles medicaram. Deixou nós trazermos ela para casa. Ela dormiu a noite inteira de domingo para segunda. Mas quando ela voltou de novo, ela tentou suicídio de novo. Dopamos ela novamente. No final da tarde, irmão, de ontem e da segunda-feira, aconteceu a mesma coisa, irmão. Dopamos ela novamente. Mas, irmão, nessa madrugada aconteceu algo diferente dentro da nossa casa. Porque hoje, irmão, pela manhã, ele falando, isso era na terça-feira. Hoje, pela manhã, ela levantou e disse assim, Meu pai, chama o irmão Alcir da cidade de Topeva para vir orar por mim. Ele falou, mas espera aí, você conhece o servo de Deus? Você já congregou com ele? Não, eu não sei quem é ele, não conheço ele, eu nunca vi ele. E como que você conhece o nome dele? Pediu para ele vir? Falou, não é, sabe que é nessa madrugada, teve uma hora, eu me despertei. E quando eu me despertei, a porta do quarto abriu, entrou um varão todo de branco. E o varão disse assim, pede para o teu pai ligar para o meu servo Alcir. Vim orar para você, que eu vou fazer uma obra na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Então, eu estou ligando para o irmão, meu irmão, vem fazer uma oração. Eu falei, irmão, pode ir agora. Ele falou, irmão, agora não adianta, adopamos ela. Ela vai dormir a noite inteira. Só amanhã, tá bom? Eu falei, tá bom. No outro dia, orei ao Senhor, me preparei. Quando eu fui sair, o Senhor falou, leva o azeite. E unge ela, que eu vou fazer um milagre com ela. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. E assim aconteceu. Cheguei ali, entrei dentro de uma casa bem simplesinha. Aquela família começou a chorar. Eu falei, irmão, não vamos perder tempo. Deixa eu ver ela. Quando eu vi, ela estava esticada no sofá, fazer uma inalação. Porque devido à maneira que ela tomou, teve comprimido, que foi parar no pulmão dela, irmão. E ela tinha falta de ar. Foi difícil alcançar, há um momento, o tempo e a atenção dela para conversar com ela. Mas, de repente, a atenção entrou. E a comunhão entrou junto de nós. Eu fui falando para ela da graça, que eu fui fazer uma oração. E, de repente, eu falei, então vamos aproveitar a comunhão e vamos orar. E quando ela se levantou, ela estava de calça comprida, colocou o véu na cabeça. E eu olhei para ela e falei, posso te explicar o que é o véu? Ela falou, pode, irmão. Quando Deus deu a graça de explicar para ela sobre o véu, ela falou, espera um pouquinho. Ela entrou para dentro, colocou uma saia, voltou e falou, irmão, faça tudo o que Deus te mandar fazer. Eu não aguento mais esse sofrimento. Eu falei, então tá bom. Além de orar, o Senhor colocou no meu coração o sentimento de te ungir conforme a palavra. Ela falou, fica à vontade. Ajoelhamos dentro daquela casa. Estava eu, seu papai, sua mamãe e ela. E, de repente, a oração veio. A glória de Deus começou a se manifestar. E quando chegou a hora de fazer as palavras, não são. Que o Senhor deu a graça de colocar o dedo com azeite sobre a testa dela e ingir ela conforme a palavra. Eu vi que por detrás dela saiu uma nuvem escura muito grande e correu para o lado de fora da janela. E quando essa nuvem pulou para o lado de fora, a promessa do Espírito Santo voltou na boca da Sara. Deus libertou ela do espírito e de suicídio na hora. Colocou ela à liberdade. O Senhor deu a graça de atender um batismo. O Senhor chamou ela nessa graça, está liberta. E o nome de Deus está sendo glorificado. Eu senti de contar essa maravilha porque o Senhor falou dentro do meu coração. Se tem algum espírito de suicídio visitando a casa de alguém. No glória e na comunhão dessa igreja agora. Esse espírito de suicídio vai cair debaixo da planta dos pés da igreja agora. No glória que sai da tua boca. Quem crê no glória agora. Esse espírito vai correr. Glória a Jesus. Tem coisas que estão no nosso alcance. Mas tem coisas que fogem do nosso alcance. o teu coração. Não, não, não. Legenda Adriana Zanotto